Oi, tudo bem com vocês? Acabei de chegar da rua, fui lá para levar as encomendas, os biquinis que eu vendi, graças a Deus, vendi bastante esses últimos dias. Aí eu falei, vou lá no Carrefour, porque eu gosto de comprar, lá sempre tem picanha, mas não tinha picanha, eu comprei esse lomo, também ele tem aquela gordurinha aqui assim, para fazer na chapa, e ele custava 10,90 o quilo, eu paguei 8,70, aqui tem, quanto tem aqui? Aqui tem 800 gramas, é, claro, aí você vai andando, você vai vendo, você vai lembrando, tá faltando coisas, aí eu comprei o óleo, que eu não tinha mais óleo, eu gosto de fritar batatinha, tudo que eu vou fritar, porque assim, eu jogo fora, eu não guardo, se eu fritei eu jogo fora, então esse aqui eu gasto muito, é, 4,60 e vem 5 litros, é, também comprei Guaraná do Brasil, 2,05, 1 litro e meio, 1 litro e meio, é, 1 litro e meio, não, 2 euros com 2, também comprei cotonete, 60 centavos, e vem 160 cotonetes, gente, eu comprei também, fui lá para comprar também coisas de mulheres, lá vendi, e bom de preço, esse aqui eu paguei, esse aqui vem 12, é absorvente, é, 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 é uma marca boa, é, 1 euro e 59, aí eu comprei esses, que é noturno, que são mais baratinho, são, são, era 3 por 2, você comprava, 89 centavos, 89? hum, 82 centavos cada um, aí eu ganhei esse de brinco, ganhei esse, então, saiu esses 2 por 82 e esse grátis, porque aí eu peguei 3, é, comprei essas bolachinhas também salgadas, é, gente, estou olhando aqui na lista, porque eu não lembro o preço dessa, 95 centavos, isso aqui é uma coisa que eu uso bastante, então, assim, antes eu sabia o preço, mas ela subiu, está 80 centavos, e antes eu lembro que eu pagava 69, então, assim, isso aqui é uma coisa que eu achei que subiu, comprei também ketchup, e o ketchup eu paguei barato, porque no Carrefour é mais barato, 49 centavos, e pra você ver, né, 49 centavos, isso aqui no Brasil eu acho que eu paguei 9 reais, e mais pequeno do que esse, comprei também esses, porque eu faço muita receita da Thermomix, é, e sempre vai tomate triturado, ou troceados, então, assim, eu comprei esses 3, e baratinho, porque lá no Carrefour é 60 centavos, cada um, aí eu comprei bolachas, chegando no fim de semana, bolacha Aurel, vamos ver o preço, porque eu não lembro muito bem, a normal, que seria essa, tradicional, original, é 1 euro com 3, essa outra Aurel, que é com, que eles falam, tarta de queijo, que ela é de morango, é, eu paguei, 1 euro e, 23 cada um, cadê, 1 euro e 29 cada um, sinto muita falta, das passapenas no Brasil, comprei os Uacitas da Bea, quanto que foi os Uacitas, só de, 2 euros com 3, comprei, títulos, 1 euro e 23 cada um, comprei esse outro, que são batatas, e vinha esse, esse chocolate de brinde, só que agora eu não lembro o preço, que era lá, é, vamos ver aqui se eu acho, rapidinho, como se chama isso aqui, fritz, 1 euro e 59, e vem esse, esse de brinde, gente, comprei sorvete, como está chegando o verão, esse aqui é da Nestlé, então assim, esse aqui é mais caro, mas no Mercadona é baratinho, acho que é 1 euro e 20, mas esse aqui, como é da Nestlé, e no Carrefour eu não gosto, nada do Carrefour, assim, de marca, de sorvete, eu não gosto, são muito doces, esse aqui, 2 euros e 65, e o outro, que é o Milka, que eu adoro chocolate da Milka, esse aqui vem 4, e esse aqui, vem 6, esse vem 4, e foi 3 euros e 55, ele vem 4 bombons, que são esses sorvetes, assim, barato, porque no Brasil isso aqui é tão caro, e comprei esse aqui também para o banheiro, 2,99, e comprei folha sulfite, porque a Bia está precisando, e eu também, para poder fazer minhas vendas, estava precisando, e 3 euros, e vem 50 folhas, então assim, tudo isso que eu comprei, deu 46 euros, 46 euros, e 30 centavos, não é barato? Não, não achei caro também não, assim, porque eu comprei bastante coisinha, ainda comprei o folha, comprei a carne, porque o mais caro foi a carne, o azeite que eu comprei, mas as, os supérfluos foi mais barato, foi, não está caro, não acho caro, porque assim, vai reclamar por quê, aqui, tão barato as coisas, 46 euros, eu vim cansada, até chegar no carro, porque eu deixei o carro longe, não deixei o carro tão perto, do supermercado, até eu chegar no carro, estava suando, sem contar assim, está fazendo um calor, eu saí cedo daqui, eu estava com esse moletom, e estava fazendo o carro frio, e eu cheguei na Salamanca, meu Deus do céu, suando, suando já, gente, então é isso, um beijo, fiquem com Deus.